Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui e um jogo diferente, pra mim é muita novidade E se um jogo pra mim é novidade, cara, eu considero ele um game novo, tá ligado? Bom, esse aqui é um assunto que eu não costumo trazer no canal porque muita gente não gosta, muita gente não apoia quando eu trago Mas eu gostei tanto desse jogo aqui, cara, que eu resolvi dar uma chance de trazer pro canal Mesmo sabendo que o feedback provavelmente não vai ser grandes coisas Mas se você quer que eu traga mais sobre esse assunto, sobre esses games e esse anime, deixa aí mil likes que eu vou entender e vou trazer mais Eu tenho certeza que mil pessoas vão assistir, mil pessoas podem deixar o like, cara, com certeza Então deixa o like aí que não custa nada, fortalece muito aqui Hoje eu tô aqui e um jogo novo, jogo diferente, de Jojo O nome dele tá aí embaixo na descrição, juntamente se ele tem ou não pra celular O nome dele é Roblox is Unbreakable O negócio desses, cara, esse é o nome do jogo Por incrível que pareça, se você ler esse nome, você não imagina que seja o nome de um jogo de Jojo Mas é, cara, e é um jogo muito legal, cara Com muito potencial, com potencial até pra ser grandioso como o Yor Bizarre Adventure Aqui você consegue escolher dois modos, né, no caso duas partes A parte 1 e a parte, se não me engano, 5 Que é aqui a Golden Wind, que aparece lá o de ouro e tudo mais A parte 1 é onde tem lá o... não o Jotaro, é o Joseph, não Jonathan, Jonathan, acho que é Jonathan, eu tenho quase certeza que é Jonathan, enfim Jonathan, Joseph, alguma coisa vai aparecer na tela o nome correto pra corrigir a minha burrice, minha dúvida aqui Beleza? Na parte inicial não tem nada de stand e tudo mais É explicando sobre o início do Dio, tem aquela parada do Ramon também Que tem aqui no jogo, isso é interessante Tem como você se tornar um vampiro E óbvio que eles não vão deixar só isso Então tem também a parte dos stands já, que já aparece na parte 5 Beleza? Então tem aqui, por exemplo, o Whitesnake Pra você falar, eu já vou explicar tudo O jogo ele é bem explicativo, quando você entra, ele já vai te mandar fazer uma missão E dessa missão pra outra missão, e dessa missão pra outra missão E assim vai seguindo o curso, beleza? Então eu não vou me... me prender muito nisso Eu tô aqui em Londres, olha que da hora Londres foi onde o Jonathan, Joseph, enfim O protagonista veio pra procurar as paradas sobre o que que tava acontecendo com o Dio Eu assisti a primeira parte, bem pouco, sei, bem básico Mas assisti, então tem uma noção do que acontece, beleza? Então, aqui é a cidade principal da parada Como assim a cidade principal da parada? É aqui que você vai ter a chance de encontrar alguma arrow no chão Tem algumas quests pra você fazer que também você encontra dinheiro Essa cidade é bem importante caso você queira conseguir um stand, certo? Tem como você também comprar as arrows Pra você comprar as arrows, você precisa ir meio que no mercado negro que tem aqui em Londres Então eu vou explicar pra vocês aonde que fica isso e como que funciona tudo bonitinho Talvez pra cá, talvez pra cá Eu não lembro exatamente a direção, cara Eu não lembro exatamente a direção Ele fica em um local escondido, tipo em um beco Algo assim, tá ligado? Algo assim Então é um pouco secreto, um pouco escondido Tudo bem, né? É um mercado negro, então ele não vai ficar à mostra pra todo mundo O cara tá vendendo coisas ilegais Arrows que dão poderes, né? Não é muito interessante de vender isso Vamos concordar pra todo mundo saber Deixa eu ver, pra cá talvez, cara Ele fica bem no cantinho aqui Não, não é você Você é o Thug que simplesmente descarrega o pente nos outros Sem necessidade alguma Mas eu acho que agora eu estou na direção certa É aqui, ó Tá vendo essa seta que parece o bagulho da Amazon? É aqui Tá aqui, ó Black Market Dealer Vamos falar com ele? E aqui temos a Stone Mask Que você consegue derrotando o Dio de graça Mas você compra por milzão Tem aqui essa Steel Ball Que eu não vi função nenhuma Não sei se tem Temos aqui a Arrow Comum Custa dois mil Tem aqui a Locacaca Que é também a Rocaca Ok? Ela só reseta os seus stats E tem também a Arrow He Can Que te dá benefício também Com Stands Que possibilita a transformação pra He Can Beleza? Bom O Whitesnake Ele serve pra você remover o seu Stant E quando você remove o seu Stant Você precisa pagar Na verdade pra você remover o seu Stant Você precisa pagar, né? Falando com mais lógica aqui Calma aí, doidão Não vem pra cima de mim não, velho Cadê o Whitesnake? Tá por aqui, velho Aqui pra cá Não Ainda não Tá, tudo bem Enfim Então o Whitesnake Ele serve pra isso Beleza? Deixa eu mostrar Aqui, tá bem aqui Então é bem fácil de encontrar, cara É só seguir nessa direção aqui, ó Desse arco Beleza? Então falando aqui com o Whitesnake Tem aqui Remove o Stant Remove especialidade Então você remove o Ramon Ou a parada de Vampiro Eu tô com um Vampiro aqui E você também tem aqui o Storage Você consegue guardar um Stant Beleza? Vejam só Eu tenho aqui o Golden Experience He Can Então você tem um slot gratuito Outro slot você pega no nível 100 E esses outros slots você compra Game Pass Beleza? Já já vou mostrar esse cara aqui Pra vocês Eu tirei ele Porque eu quero mostrar pra vocês aqui Os efeitos As animações De você usar Então aperta Tab Tem aqui, ó Skill Tree E mano A Skill Tree aqui é muito braba Cara, você aumenta a vitalidade Você aumenta pra cá A sua Não, aqui algumas skills que você tem É, envolvendo velocidade, né Sprint Dash E tudo Então pra cá é velocidade Pra cá é vitalidade Aqui embaixo defesa E aqui embaixo a força Com a parada de você dar damage Do seu melee Aqui vindo em especialidade Vai tá Ramon Caso você compra Ramon Ou Vampirismo Se você for um vampiro E daí, cara Você tem aqui Todos os seus poderes Eu tenho algumas skills aqui Por exemplo O Bloodsuck Que é muito interessante Uma skill muito útil Pra poder regenerar a vida E pra cá tem Stand Mas eu não tenho ainda Beleza? Então beleza Vamos lá Inventário Temos aqui A nossa Arrow Use Tem animaçãozinha aqui Ele meio que parte na mão Geralmente eles enfiam no corpo Agora foi na mão Vamos ver Qual Stand a gente pegou aqui Eu já peguei uma vez O King Crimson Crimson? Enfim Golden Experience Foi o meu segundo Stand Daí eu coloquei ele Recan Vamos ver qual que veio Pra gente aqui agora Mano Aperta Alt Acho que é Alt Com ativo Não Ainda tem que configurar Beleza? Skill Tree E o nosso Stand aqui Foi o... Você não tem Stand? Como assim eu não tenho Stand? Cara Eu acho que tem a chance De você Eu li algo sobre isso Cara De você usar E não pegar um Stand Tipo Tem sorte de vir E tem sorte de Não vir um Stand Cara Você tem que ter sorte De pegar Beleza? A parte 5 é lá A cidade do Golden Wind Opa Agora veio Agora eu tenho certeza Que veio Cara Skill Tree Temos aqui agora O nosso Stand Que é um... Um... Um Killer Queen Tinha até esquecido dele Cara Veio Killer Queen Golden Experience E King Crimson Pra gente Então beleza Sand Summon Vou colocar ele aqui No Alt Maravilha Tem algumas Skills aqui Detonate N Primary Bomb Tá Essa Skill aqui Eu vou colocar Sei lá No Z Beleza? A gente consegue comprar Aqui o Half Punch Vou comprar o Half Punch Eu geralmente coloco Isso aqui no R Beleza? Aqui embaixo Poder do Stand A gente compra Tem aqui o Barrage Vou colocar sempre No E Eu gosto do Barrage No E Pra cá tem mais coisas Tem que substituir Power Supergrana Peraí Eu tenho a Arrow Não Não tenho a Arrow Então não vai dar Pra testar isso agora Mais Alt E tá aqui Killer Queen Da hora pra caramba Cara Vamos testar O Killer Queen aqui Em alguns NPCs Que tá por aqui Vamos fazer esse teste Vamos ver como é Que vai funcionar Então é um joguinho Complicadinho Nessa situação De tipo De você usar a Arrow E não pegar nada Pode acontecer Então é uma parada difícil Que uma galera gosta aí Tem aqui então Barrage Bolado Já estamos com o máximo Do Killer Queen né Beleza R Mandou Certo A gente tem aqui O Z Faz o que? Não fez nada O X Ok Foi o Hive Não O que o X fez? Detonante Ah O X plantou E o Z detonou Maravilha Eu tinha esquecido Quais as teclas Eu tinha colocado aqui Cara O C O que o C fez? Botou aqui Uma bombinha Z Dá pra gente detonar? Ok Será que a gente consegue detonar? Não Não detonou Isso aqui eu acho que é de proximidade Muito provavelmente Cara Muito provavelmente Calma lá Tem mais alguns NPC por aqui Vamos tentar utilizar Cara Vamos tentar utilizar Agora eu decorei o caminho Facinho aqui Velho Facinho Calma aí Consigo colocar outro aqui? Ah Foi a moedinha Legal Toma Também não foi Toma 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 Ok O G faz alguma coisa? O que o G eu coloquei aqui? Eu nem lembro mais cara Calma 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 aí doidão Não me mata não O maluco tá me arregaçando aqui cara O maluco tá arregaçando Beleza Derrotamos Maravilha Deixa eu ver aqui cara Se o Killer Queen dá pra gente fazer alguma coisa Com a Arrow Recan Comprei aqui então a Arrow Recan Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Eu acho que não vai fazer nada E use E não Não dá pra gente usar então a Arrow Recan Nesse cara aqui Beleza Então vamos fazer o seguinte Eu vou dar um reset pra ser mais rápido Pra gente já voltar ali no meio A gente guarda aqui o Killer Queen E a gente tenta pegar Mais um stand diferente Tem aqui o Star Platinum Tem o The World Como eu disse Tem o Golden Experience Tem o King Crimson Então eu não lembro agora Quais são os outros que tem Mas tá aqui ó Isso é legal O Killer Queen Ele mostra uma imagenzinha Com as paradas ali do atributo Bem interessante Ele vai alterando automaticamente Dependendo de qual stand você tem Provavelmente deve ter o Whitesnake também Já que tá aqui né Então View Storage Vou guardar ele aqui Maravilha Inventário Vamos usar cara Vamos usar aqui Essas arrows Vamos ver o que a gente vai conseguir Eu acho também muito da hora O The World Então se eu conseguisse aqui Eu ia ficar satisfeito A gente pegou um stand Espero que não seja o mesmo né Porque tem aquela questão de raridade Muito provavelmente Stand Veio pra gente aqui King Crimson Mais uma vez Eu nem sei pronunciar Deixa eu ver King O que é Crimson Tá certo Tá certo Esse aqui cara Já é bem avançado aqui No questão de poder cara Tipo Tem muita coisa aqui Muita muita coisa Olha isso cara É muita coisa pra evoluir A gente não consegue Evoluir tudo E olha só Essa imagem aqui Com a coroa de fundo Parecendo uma constelação Muito bonita Essa ideia cara Muito bonito mesmo Olha isso É gigantesco É muita habilidade Muita habilidade Cara Eu vou guardar o King Crimson E vou tentar pegar Algum outro stand Mais diferenciado Vai Coloca aqui Beleza Inventário Eu quero algo que eu ainda Não usei Algo que Me... Como é que eu posso dizer Me surpreenda Tudo bem que vocês também Não viram nada do King Crimson Mas provavelmente Ele tem cara de ser um stand Que não seja muito difícil De conseguir né Skill 3 Vamos ver o que veio pra gente Stand Veio pra gente aqui Opa Esse é diferente Que stand que veio pra gente Hermit Purple Tá Eu não tô botando muita fé Nesse aqui não hein cara Ativei aqui Nossa Esse aqui eu não curti Esse aqui é Ah Esse aqui eu não curti não cara Esse aqui eu não curti Esse aqui eu não curti Eu vou guardar ele Só por guardar mesmo Viu o Storage Vamos ver o que vai vir Espero que venha algo interessante Espero que venha algo bom Vamos ver Vamos ver Veio o stand Maravilha Skill 3 Algo diferente Opa É Foi algo diferente Foi o Whitesnake agora Tem aqui o Whitesnake Punch Dextrutive Power Ok Aqui é uma skill Barrage clássico Aqui Outra skill Legal Sempre que tem esse negócio vermelho É uma skill Certo Quando não é É evolução Então já dá pra você ir direto Pra saber Shop Impale Aqui Melt Your Heart Várias skills aqui cara Várias e várias skills Beleza Eu vou ativar ele aqui Só pra gente poder conferir Pra dar uma olhadinha nele rápido Então coloca aqui no alt Ok Fechou Ativa aqui então Whitesnake Tá aqui Boladíssimo Maneirão também Vou guardar ele Porque eu vou finalizar agora Testar com vocês O grandioso O meu grandioso Golden Experience He can Eu não sei se os meus status Já redistribuiu automático Com ele aqui Não fez isso Então é um trabalho Quando você vai trocar de stand Cara Mas olha a árvore aqui Do Golden Experience Muito louco Muito louco E pra conferir ele rapidamente Eu vou conferir Lá no mundo da parte 5 Beleza Você pode ir pra lá A qualquer momento Mas o recomendado É nível 25 Pra você poder fazer a missão Do Diorno Que até eu Tô com dificuldade Olha que eu sou nível 35 Cara Mas eu vou pra lá Só pra mostrar pra vocês Porque lá é muito bonito E É o mapa que tem lá No Yorbs Eye Adventure Que eu já conferi Então dá pra gente fazer Uma comparação legal Porque o mapa Tá gigantesco Tá da hora Beleza Chegamos aqui então No mapa da parte 5 Cara Tá bonito demais Esse mapa aqui Essa parte E tá gigantesco Eu acho legal Que eles atribuíram Esse elemento realístico Um ambiente realístico Com os prédios aqui Que combina bastante Com o universo Jojo Por mais que seja meio bizarro E tenha os stands É um negócio realista Então cara Tá gigantesco As estruturas Tá um negócio Muito imersivo Muito imersivo Tá lindo demais aqui Esse mapa Em questão de mapa Eu acho que É o melhor jogo De Jojo Cara Em questão de mapa Foi o jogo que mais fez O negócio bonito Grande Imersivo Bem feito Beleza Bom Tem aqui aqueles thugs Ali na frente Tem a quest Do Diorno Então beleza Ativamos aqui A gente tem O ataque especial Que é o One Last Mudak Que é da hora Pra caramba Esse ataque A gente precisa Carregar ele Mas vamos lá Então vamos nesse cara Aqui mesmo A gente usa aqui O Barrage O Golden Experience É muito louco Cara Muito Muito louco Calma lá Toma Brabo Vem a mim Toma Toma Pegou Calma aí Usa Esse Calma A gente Quais os skills Que a gente tem aqui Cara Opa A gente agora Usou aquela De resetar Muito brabo Muito brabo Eu só não entendo O que ela faz Aqui no joguinho Uma beleza Usou Derrotou Agora Tomou O socão Aí a gente tem aqui Então Barrage Ok A gente tem aqui O Heavy Punch Ok Kick Barrage Legal Tem aqui Return To Zero Essa skill É bolada Que a gente usou ali One Last Mudak Que é o especial E o Nullify O Nullify também é bom Eu quero ver Esse Kick Barrage Aqui Que eu não cheguei A ver Cara Vamos tentar Ver isso aqui Em algum Personagem Aqui cara O que me falta Pra derrotar o Diorno Eu tenho certeza Que é Aumentar o meu Life Deixa eu ver se eu consigo usar em você Consigo Venha a mim Venha 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 Tome Beleza Esse aqui foi Com os punhos Agora eu quero ver Calma aí doidão Calma aí Calma Calma Nossa Eu usei o Kick Barrage Sem querer Porque Não Não para de atacar Que isso Sai daqui Desgraça Toma Toma na cara Vamos esperar o cooldown Do Kick Barrage Acabar ali Que o bicho Não para de atacar Velho Olha isso Com pistola Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Calma Kick Barrage Usei Kick Barrage Já dá um pouquinho Mais de damage Calma aí doidão Morre Morre agora com esse Ele me deu o perfe... Eu vou morrer Vou morrer Caraca O maluco Me solou Que isso O combate aqui É bem desequilibrado Para você Eu também não tenho Muito life Não tenho muito O que chorar Reclamar Aqui não Beleza O problema É que eu perdi Olha esse O paper Eu perdi Justamente Quando eu estava Com o especial Quase carregado É duro É triste Beleza Ok Vamos carregar Esse negócio E vamos tentar Utilizar Que agora Só falta O ultimate Que é o mais brabo Beleza Estamos aqui Com o ultimate Carregado Agora é torcer Para a gente conseguir Utilizar Sete Imagina Porque tem chance De não acontecer Eu peguei uma quest De derrotar Gang member Então acho que vai dar Para a gente testar Em alguém Vamos ver se você Eu consigo testar Cara Pegou Pegou Cara Esse aqui É um ultimate Sinistro Que você usa Um Burrage Que leva um tempão Cara Se para dar hit kill Nesse cara aqui Olha o damage 120 De damage E tem toda a animaçãozinha Cara Muito brabo Golden experience Eu achei ele muito apelão Por conta dessa skill Olha isso Não parou Tu homem Manda Matamos Deu 150 de damage Deu hit kill Nesse NPC aqui One less É muito Muito insano Cara Muito insano E tem mais uma skill Aqui também Que eu não consegui mostrar Que fica no Z Se não me engano Acho que é isso O nullify Essa aqui é uma skill boa Que ela é o counter E vai ajudar muito você Na hora de counterar Encontrei aqui O outro Whitesnake Para a gente poder Trocar os stands Então aqui é o melhor local Para você deixar O seu spawn point Troca o stand Faz tudo o que for preciso Beleza Então vamos lá Cadê Eu preciso de outro gang member Cadê os gang members Eles ficam geralmente Nos becos Nesse beco aqui Foi onde a gente Faleceu Aquela hora Então Eu acho que deve ter outro aqui Então vamos tentar Ativar aqui O counter Eu já descobri um combozinho Legal para fazer A gente pode mandar o E Maravilha Ok E agora a gente já manda aqui O C Que é o kick E já compensa aqui Com o R Na hora que ele levantar Beleza Vamos usar aqui o Z A gente ativou o counter E cara A gente meio que faz Esse bagulho aí Enquanto a gente Manda o counter Só que cara Não deu muito certo Para encaixar um combo Aqui para mim não Infelizmente Calma aí Sai daí doidão Parou Calma louco Calma Beleza Solado Solado Beleza Então mostrei para vocês aqui A maioria das skills Do Golden Experience Eu levei o dia inteiro Para upar 35 níveis E mano O jogo é complexo O jogo é complexo Tem o modo ranked Para você também Eu achei legalzinho Cara Achei legalzinho Para caramba Comenta o que você achou E lembrando Se tiver mil likes Nesse vídeo aqui Eu trago mais vídeos A respeito de jogos de Jojo Que eu acho fascinante Embora o anime Não me atraia tanto Mas eu vou tentar ver Beleza É nóis Valeu Falou E fui E aí E aí Se inscreva no canal.